Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, vou mostrar para vocês umas praias aqui do Litoral Norte, São Sebastião. Espero que vocês gostem, ok? Gente, vamos aqui na primeira praia que a gente vai passar aqui bem rápido em Juqueí, tá? Ficar em São Sebastião, Litoral Norte. Eu vou fazer uma gravação rápida, mais ou menos, de como chega na praia e mostrar a praia assim bem rápido também, tá? Tem umas imagens. Por quê? Porque não vamos ficar nessa praia, a gente vai ficar em outra praia, mas eu quis entrar aqui para matar a saudade. Faz tempo que a gente não passa aqui no Litoral e em Juqueí, né? Então, eu gosto de dar uma passadinha pelas praias. Também vou comprar uma saída de praia aqui, um biquíni, então vou dar uma passada aqui. Gente, aqui é o caminho, tá? A cidade de Juqueí é uma cidade pequena e assim, muito aconchegante, sabe? O ambiente é bem Litoral Norte, muito rústico. Gente, é assim, é muito assim, as pessoas são hipereducadas, assim. O clima, sabe? O pessoal, não tem baderna, não tem nada, sabe? É muito aconchegante mesmo, muito seguro. Olha aqui, as ruazinhas, as casas, as pousadas, né? Muito legal, viu? O ambiente. Assim, uma das praias bem gostosas, assim, porque era uma praia, assim, não é uma praia extensa, né? E assim, para surfar também é muito bom as ondas, viu? Tem umas ondas ótimas aqui para surfar. Vou dar uma passada rápida. Aqui estamos chegando na praia, gente. Que nem eu falei para vocês, tá? É um vídeo rápido para mostrar mais ou menos como chega na praia e mostrar a praia por cima. Não dá para eu mostrar tudo nesse vídeo, tá, gente? Porque eu não vou ficar aqui. Só para quem quiser mais ou menos ver como que é a praia de Juqueí, vou mostrar agora, tá? Chegamos aqui na praia. Olha que lindo, gente. Olha o céu. Até que as ondas hoje estão bem calminhas, né? Mas, geralmente, não é assim, não, viu? Geralmente, as ondas aqui são boas. Mas, assim, para a gente que é banhista, está ótimo essa onda. Assim que é bom. Olha lá, gente. Está vendo? Vou mostrar depois só umas imagens, tá? Que eu ia pegar aqui para mostrar para vocês. Essa é a praia de Juqueí, gente. Litoral Norte, São Sebastião. Ok. Um vídeo bem rápido aí. Só para mostrar mesmo como que é. Olha aí, que maravilha. Eu sou apaixonada pelo Litoral Norte, então, eu sou muito suspeita a falar. Porque eu adoro demais qualquer praia do Litoral Norte, gente. Eu adoro, tá? E, assim, eu gosto desse clima do Litoral Norte, sabe? São Sebastião é minha paixão, gente. Olha aqui, que maravilha. Agora, eu vou mostrar umas imagens, tá bom? Olha aqui, a praia de Juqueí. Está vendo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem curtinho, assim, rápido, bem objetivo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.